Olá pessoal, meu nome é Adalto Júnior, sou daqui da cidade de Ribeirão Preto, sou músico, trabalho com música há mais de 12 anos. Mas nesse vídeo eu queria te fazer uma indicação, indicar o trabalho do Sérgio Pereira, alguém, um professor, um amigo, que me ajudou muito no início da minha caminhada, tanto na questão musical, quanto na questão profissional. Ele organiza o estudo de uma forma que todo mundo consegue compreender, todo mundo consegue se apaixonar de viver por música. E assim aconteceu comigo e espero que aconteça com você, assim que você entrar em contato para conhecer um pouco mais o trabalho do Sérgio Pereira.